Bom dia, Dani! Bom dia, ouvintes da Rádio CBN! Uma ótima e maravilhosa semana para todos nós! Hoje, o Dinei Carlos vai falar um pouquinho sobre excesso de treino. O excesso de treino pode atrapalhar? O que o excesso de treino pode causar à nossa saúde? Ele pode prejudicar a nossa saúde quando estamos treinando demais? Isso é difícil de falar, porque cada pessoa tem um nível de condicionamento físico, e isso temos que levar em conta. Mas o nosso corpo, ele fala com a gente, ele mostra para nós que estamos treinando em excesso, que estamos forçando demais o nosso corpo, através de sinais, de sintomas, e temos que prestar atenção. E quais são alguns desses sinais que estamos tendo, e não estamos, às vezes, percebendo que estamos treinando demais? Bom, primeiro sinal, já estamos treinando há algum tempo, não estamos dando descanso, e começamos a treinar. Na metade do treino, ou no final do treino, ficamos fadigados, exaustos, não conseguimos nem tomar água, né? Nem água a gente consegue tomar, muito menos querer ir embora para casa, se quer ficar ali mesmo na academia, né? Sono. Isso vai atrapalhar no seu sono. Quando você começou a perder sono, essa exaustão, esse cansaço, essa fadiga vai atrapalhar no seu sono, a qualidade do seu sono vai ficar ruim, e o sono é importante para recuperar, para regenerar o seu corpo. Você vai começar a ter resfriados, inflamações no seu corpo, inflamação de garganta, inflamação urinária, né? Vários outros problemas que isso vai trazer para você. A exaustão de treino, o excesso de treino vai trazer isso, vários problemas para a sua saúde. Então você tem que ficar atento. Nesse momento aí, você tem que começar a se cuidar. Fazer exercício é bom? É bom para a nossa saúde. Mas você tem que entender que temos que ter regularidade e uma intensidade. Que você consiga fazer, executar, que você consiga, que essa intensidade esteja adequada para você. Você tem que tomar cuidado. Às vezes você acha que você é, como vamos dizer, você quer treinar como se fosse um atleta, né? Mas você não é um atleta. Você tem uma grande diferença de um atleta. Um atleta, ele tem todo o respaldo, todo o cuidado. Ele tem uma equipe atrás dele que cuida, que faz o planejamento de treino, que cuida da alimentação, que faz a fisioterapia preventiva, né? É, descansa, se alimenta bem. E você? Acaba de treinar, vai trabalhar, vai fazer qualquer outra coisa, esquece de se alimentar. E isso prejudica o seu corpo. Por quê? Porque você não tem esse respaldo. Você não vai descansar. Você tem que fazer outras coisas. Não, não posso treinar como um atleta? Pode. Mas você tem que ter descanso, tem que ter uma boa alimentação, tem que dormir bem. E a longo prazo, o seu corpo, ele vai cobrar de você. Como que ele vai cobrar? Através de lesões, através de infecções. Seu rendimento, por seus afazeres diários, vai ser prejudicado. Seu sono vai ser prejudicado, sua qualidade de sono. Você vai ficar irritado. Você vai ter falta de concentração. Por quê? Porque você está cansado. Você está fadigado. Você está com overtraining. E isso vai prejudicar você. Então, e a exaustão de treino pode trazer vários outros problemas para a sua saúde. E vou dar uma dica para você que não quer parar de treinar, quer continuar treinando, não quer ficar exausto, não quer ter exaustão. Você quer evitar lesões, quer manter um treino regular, com alta intensidade. Então, vai lá. Pega essas dicas aí. Planejamento de treino. Você tem que ter isso. Dentro do seu planejamento de treino, tem que ter descanso. Você precisa descansar para poder se recuperar. Alimentação. Você tem que colocar a quantidade correta de nutrientes nas suas refeições, para que você não fica com déficit energético. Às vezes você está querendo fazer emagrecer e reduz a alimentação, mas mantém um nível de treino muito alto. A longo prazo, o seu corpo vai cobrar. E sono. O sono é importante. O sono é recuperador, regenerador, rejuvenescedor. Você precisa do sono. Vai melhorar as suas fibras musculares. Vai melhorar a produção dos seus hormônios. Vai regenerar células. Enfim, você precisa disso. Se você mudar alguns hábitos na sua vida, como sono, planejamento de treino, descanso, boa alimentação, você vai ter uma excelente qualidade de vida, vai ter saúde e o seu rendimento nos seus treinos vai melhorar. Um ótimo dia. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.